o quarto privado mais barato no trem noturno no japão 12 horas de viagem e viagem 12 horas de viagem da tóquio alguém escrevesse errado em ou traduziram o nome do canal aqui ó travel eu acho que é viagem sozinha acho que a idéia de viagem sozinha desculpa meu inglês 1 milhão e 48 mil pessoas inscritas porra pica vamos ver qual é vamos ver vamos ver qual é esse trem já gostei deixa eu aumentar a qualidade está aqui né cara e oitenta p o que merece ó coisa maravilhosa o local é tóquio e aí o bagulho é na estação mesmo e o tóquio né tá ligado tipo e o 12 horas mas de trem mano caralho que foda né mano nunca fiz uma viagem assim mané caralho é corta o país mané e aí o cara deu em valores ali ó em real 1.065 reais ó caralho muito foda mané ele botou caralho que foda e vários vários e vários várias moedas né e eles aqui ó ficou 21 mil 710 mil reais porra mais 12 horas no trem de luxo vale muito a pena pô milzão e a estação labirintem tem que chegar cedo em maluco já deu papo em como é que como é caralho não dá mano não tem como tu ir aí sem um guia mané ela não dá para ler mano se você não souber você não tem inglês o bagulho mano não tem inglês tá ligado não tem por isso e aqui no tato mané tá vendo aqui embaixo rapaziada vai passando aqui o a legenda aqui ó e aí e ele não narra não ele deixa a legenda narrar o maneiro o caralho olha que trem bonito irmão e olha que trem bonito irmão e olha esse trem irmão parece muito com já peri mano é quatro horas da manhã saindo de já peri e aí para o centro mané o caralho que coisa maravilhosa até vontade de dar um beijo nele e mas é aquilo se não tiver o google tradutor no celular tá pedido em eu estou ficando tão animado e porra mas as camas é foda que eu sou muito grande né como é que faz aí tem uma escada mané tu sobe ali ó caralho que foda mané e tu já fica no alto ali ó na janela caralho pode levar o chinelo para casa filho tá e porra colchãozinho pá e porra o pijaminha e porra precisa de mais nada mano pijaminha travesseiro precisa de mais nada filho mais nada pô maravilha mano aí eu viajo três dias nesse trem tranquilo já atravessa o planeta aí pô privativo ainda dá para levar alguém ainda para tu porra porra trocar um pouco de carícia agora é aquilo se tiver caustofobia meu amigo se tiver caustofobia fudeu pode ter caustofobia não tá como o bagulho é pequeno tá ligado a lá o bagulho é compacto não tá ligado a luz e ué nove horas da noite né pm pm à noite e aí a ligatou ligatou agatou e esse deu celular dele aéreo tá medindo a velocidade o trem é de 130 quilômetros Se você apagar a luz, você poderá precisar de Bela Vista Noturna. 21h50. Chegará 9h58. 12h exatas. Foda, né? Com 12h, o cara vai atravessar o Japão quase, né? Com 12h de viagem aqui, eu não chego nem em Curitiba. Saindo de Maricá para Curitiba, mais de 12h. Foda, né, cara? O Brasil é muito grande. É, meteu onde está o hora, porra. Aí, é o trem express que opera todos os dias, ó. A noite é o único. Pô, é pra você que ele é direto, ele para, né? Ele vai parando, ele vai parando, pô. Pra você que ele é direto. O que é isso daí? Qual a ideia? É a luz? É a luz. Caralho, breakout, mano. Despertador, mano. Caralho. Olha lá, o padrão de tomada deles é o outro, mano. Não é igual o nosso, não, mano. Tem que comprar um bagulhinho que tem todas as tomadas, assim, que você coloca. E aí... É universal. Pô, tu não vai mostrar trocando a roupa, não, irmão. Ninguém quer te ver trocando a roupa, não, meu amigo. Será que tem pro meu tamanho esse pijama aí? Tá foda, né? O padrão do japonês é, porra. Ah, não tem, ó. 1,96 e 76 centímetros. Acho que dá em mim, sim. Eu tenho 1,93, porra. É o último anúncio de hoje no carro para não encomendar os passageiros dormindo. Pô, mano, tu vai acordar já na hora de sair, mano. Por que que aqui no Brasil não tem um bagulho desse, cara? O ar-condicionado tá ressecando no meu nariz, mano. Por que que não tem uma parada dessa? Atravessar a Rio e São Paulo. Tá ligado? Faz um que começa lá em Santa Catarina e termina no Espírito Santo, mano. Lá no... Dá em divisa com o Uruguai. E vai até a divisa com a Bahia. Porra, isso é foda. Pô, e pior que o trem, ele tem que carregar tudo, né? Passageiro, bagagem, combustível, água. Mano, ele carrega tudo. Tudo na medida certa para não faltar, né? Quais toneladas deve ter um trem desse? Até de manhã, ó. O amigo já dormiu. Ué, saiu por quê, cara? Já chegou? Ah, o maluco foi a manutenção durante a viagem, tá? Durante a viagem, tá? Caralho, que foda, né, cara? Ih, mano, ele já comprou. Ué? Caralho, por quê? O outro foi o primeiro, mano. Ah, não, tem inglês aqui, sim, ó. Fecha a porta, tem inglês ali também. Chegando, tem inglês também. Pô, tranquilão, mano. Dá pra ir pra qualquer lugar aí, porra. Tranquilaço. Mais barato que um voo, confortável, você vai deitado. Avião é foda, que se não for executivo, é a primeira classe, mano. Fica fudido, naquela cadeirinha pequenininha, mano. Porra, a última vez que eu fui pra Europa, eu tinha ficado quase 12 horas sem dormir na cadeira apertada lá, pô, a merda, mano. Neve é maneiro, neve é maneiro. Porra, olha só a coisa bonita. Neve é maneiro, cara. Neve é maneiro pra caralho. Olha que bonito, cara. Porra. Porra, não pode esquecer comida, não, cara. Comer tem que comer, pô. Não vai jogar fora, não, hein, mano? Dá pra alguém, pô. Esse frio aí, pode ter alguém na rua com fome aí, pô. Um, dois, dois, cinco. Aí, rapaziada, já joga no bicho. Um, dois, dois, cinco. Joga no bicho, joga no bicho. Porra, café da manhãzinho, arroz. Gerdilim. Um peixizinho. Acho que é um peixe, né? Pô, tá bonito, hein, mané? Só não pode ser bagulho de pó, de peixe cru, aí. Pô, cru é foda. Mas tá bonito, tá bonito, mané. Pô, peixizinho. E é isso, pô. Olha lá. Caramba, ainda rola o café da manhã, mané. A nevezinha rolando. Porra, maneiro, mané. Maneiro, 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 maneiro. Gostei, gostei. Ah, porra. Bagulho de banho, cara. Mó frio, pô. Esquece essa porra. Porra, na moral. Eu acho que não consigo entrar nesse banheiro, não, mané. O bagulho pequenininho, mané. Pô, o maluco saiu abrindo o bagulho se alguém tivesse um cocô ali, mané. Ah, caralho. Ah, ela... Ah, ela... Ah, ela... Ah, ela... Ah, ela... Ah, ela... Deixa eu ver se eu consigo voltar. Ah, consegui. Ah, deixa pra lá, deixa pra lá. É onde está o cartaz dali que não podia ficar... Depois você volta aí e vê. Ah, o chuveiro é separado do vaso, né? O cara falou que eu vou tomar um banho. Foi no chuveiro ali, pá. Cara, aí eu odeio esse... Esses chuveiros aí, mano. Esse daí, pelo menos, tem um lugar certo pra pegar. Tem uns que fica todo mole assim, tá ligado? Tipo, horrível pra tomar banho, mano. Porra. Ah, tem que mostrar o bagulho aí. Cadê o inglês? Não tem nada em inglês. Aí vai ser foda, mano. Ah, tem start top ali. Mas o start também é universal, né? Porra, na moral... Deve ser difícil pra caralho aprender japonês, mandarim. Deve ser muito difícil, cara. Olha lá. Olha lá, mano. Um monte de risco, maluco. Um monte de risco, cara. Porra. Não dá pra entender nada, mano. Um dia eu vou conhecer Neves, se Deus quiser. Vai sim, meu amigo Léo. Vai sim, com certeza. A gente nasceu pra vencer. Somos vencedores. Porra, olha lá. Saletezinha pra tomar café. Escritório condutor. Mano, tudo super organizado. Super limpo. Aí não é primeira classe, não. E é, porra, pra rapaziada aqui, porra. Rala um pouco mais, ó. Tem várias classes no trem. O cara que tá numa classe boa lá, ó. Tem vários tipos de... Caralho, bagulho muito organizado, né, mano? É muito limpo. De longe nem parece que é esse tamanho todo, né, mano? Mas é aquilo. Se você tem caustofobia, tá fudido. Se tiver caustofobia, fudeu, irmão. Porra, que maravilha, né, cara? Que maneiro, cara. Que maneiro, cara. Japão. Mas só acompanhado mesmo. Pra mim não dá pra ir. Não tem condições, irmão. Porra. Deve ser difícil pra caralho. Pra se virar a língua. Caralho. Tá olhando o bagulho de neve? As ruas são tudo bem organizadas, né, cara? Porra. Tudo limpo. Tudo certinho, mano. É uma das 100 melhores vistas do Pôr do Sol. Quer dizer... Tem mais 99 vistas foda. Porra. Muito maneiro. Olha só o lago, mano. Olha que foda, 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 irmão. Foda. Mil reais é bem gasto, mano. Aí, deixa ali pros caras lavar. Se fosse aqui no Brasil, a Gabundo já ia levar tudo. O chinelo pode levar. Mas ele não levou, não. Mas ele falou que o chinelo era liberado, pô. O bagulho é alugar um trem desse e fazer uma festa, mano. 12 horas de festa no trem, mano. Caralho, imagina. Vagabundo nu. Se pegando pelos quartos, mano. Não pode fechar o quarto. Não pode fechar o quarto. Sunrise Express. Porra, que trem bonito, mano. É Sunrise. 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 Atravessou o país, olha lá. De Tóquio a Hiroshima. Ué, não foi aí que saiu a bomba aí? Caralho. Cara, olha o ônibus, mano. Olha que bagulho maneiro, cara. E tudo que o cara fala é no celular, mano. Fora que tu olha pro chão, mano. Não tem um lixo. Não tem nada. Parece que os caras todo dia pintam o chão. Olha lá. É tudo certinho, mano. Tudo no lugar, mano. Tudo tá no lugar, mano. Foda, mano. Tudo dos caras tá no lugar, mano. Polvilhado, sopa de macarrão diretamente. Olha o camarãozão. Porra, vai amassar, hein. Vai amassar, hein, mané. Caraca, eu não consigo pegar esse bagulho também, não. Esse pauzinho aí eu também não consigo, não. O maluco amassou tudo, mano. Caralho, o maluco amassou tudo, mané. Porra. O amigo amassou tudo, sozinho. Doze horas no trem, o maluco morrendo de fome. Amassou a porra toda. Porra, mas muito foda, né. Muito foda. Eu já deixei o canal lá no começo do vídeo lá, né. E é isso.